Nós estamos aqui com essa fonte em 14.8, simulando a produção fotovoltaica para esse controlador de carga PWM conhecido como Azulzinha. Veja só qual é o problema dele. Tudo nós configuramos a tensão de flutuação para 13.8 volts. E era para, após ele carregar a bateria, ele estabilizar em 13.8 e manter em flutuação. Só que o grande problema desse controlador é o seguinte. A gente configura ele em 13.8 e dificilmente ele vai para a flutuação. Ele fica recebendo tensão da placa e mandando em torno de 14.1, 14.2 até 14.4 para a bateria. E dificilmente, pelo menos esse modelo aqui que eu tenho, um milhão de 40 amperes, ele não entra em flutuação. Depois de pesquisar muito, eu resolvi ler o manual. E aí no manual dele foi que eu achei a solução, porque a gente não tem o costume de ler o manual manual dos equipamentos. O manual dele mostra que a tensão de flutuação de configuração é 13.7. Quando eu configuro com 13.7 eu consigo manter a tensão de flutuação na bateria. Porém, ao botar 13.8, pelo que a gente está acostumado e ensinado a fazer, ele geralmente ele não faz esse controle. Deixa ele sair do menu de configuração. Então, ele já começou a carregar. E aí, se verificar, está entrando 14.8 da fonte que está simulando a produção fotovoltaica e está passando mais de 14, mesmo configurado para a flutuação de 13.8. E a bateria já está carregada. Já deixei mais de 24 horas, vários dias e ele não entra em flutuação em 13.8. Sempre passa mais. Porém, ao configurar para 13.7, que é como está no manual, aí pela primeira vez ele entrou em flutuação. E eu tive que perder um bom tempinho e verificar isso no manual para poder conseguir, pela primeira vez, ver ele entrando em flutuação. E é por isso que o pessoal fala que esse controlador, ele estraga a bateria. Porque geralmente, configurado em 13.8, ele não fixa essa tensão. Ele só vai fixar na flutuação quando configurado para 13.7, conforme mostra o seu manual. E aí E aí Obrigado.